A gente começa falando sobre Rio Preto e região onde mais de 18 mil pessoas aguardam por cirurgias. E essas pessoas vão ser beneficiadas por um mutirão estadual para zerar essa fila. O anúncio do governo do estado foi feito no sábado e os investimentos superam os 300 milhões de reais. Veja só. A reunião teve a participação de representantes de hospitais públicos e privados. Além disso, os responsáveis pelo atendimento no Departamento Regional de Saúde. Durante o encontro que aconteceu no auditório do Hospital de Base em Rio Preto, Eduardo Ribeiro, secretário executivo de Estado da Saúde, falou sobre estratégias pensadas pelo governo para acelerar a realização de cirurgias. Nós vamos pagar 100% da tabela SUS para cada um dos procedimentos realizados num conjunto de 54 cirurgias. E mais do que isso, não terá limite. Cada prestador fará todas as cirurgias que tiver capacidade operacional e o governo do estado de São Paulo garantirá que para cada uma dessas cirurgias ele receba duas tabelas SUS. Esse é um investimento do estado de São Paulo de 350 milhões de reais para que no período de junho a outubro a gente possa avançar na realização de cirurgias eletivas. A fila no estado de São Paulo ultrapassa a marca de 536 mil cirurgias represadas. Todas estão cadastradas na central de regulação, conhecida como CROSS. Na região de Rio Preto, mais de 18 mil pessoas aguardam por algum procedimento cirúrgico. Os pacientes serão chamados pelos serviços aonde passaram inicialmente. Então os pacientes fiquem tranquilos, serão contactados. Os municípios estão bastante engajados nesta ação e a nossa expectativa é começar a acelerar de imediato estas cirurgias. Orlando Bolsoni, vice-prefeito, representou Edinho Araújo, que está afastado devido à infecção pela Covid-19. O anúncio chega em um momento em que o município enfrenta dificuldades no atendimento nas UPAs. A pandemia atrasou cirurgias eletivas e fez com que muitas pessoas paralisassem os tratamentos de doenças crônicas. Teve que restringir os espaços, reduzir os procedimentos para focar o combate à Covid. Isso gerou uma fila. Mas essa fila é histórica, ela vem de muito tempo, que é do próprio sistema SUS. Com esse modelo que o governador Rodrigo criou, está, vai romper essa sistemática porque remunera os restos. Vai dobrar a remuneração dos prestadores de serviço. Então torna o serviço atrativo. São 54 especialidades. A prefeitura de Rio Preto vinha aqui em nome do prefeito Edinho para falar que nós estamos aderindo e apoiando. Olha, é muito importante esse trabalho, esse mutirão, realmente, para atender essas pessoas por conta da pandemia. Eu lembro muito bem, logo no início, cirurgias eletivas, aquelas que estão programadas, mas não são urgentes, vão ter que ser adiadas, né, por conta aí do avanço da pandemia, né, isso daí desde 2020 que a gente está vivendo essa situação. E agora tem que realmente correr contra o tempo aí, chamar essas pessoas, zerar essas filas para, aos poucos, a vida voltar ao normal, né. Vamos acompanhar tudo isso daí, tomara que o sistema de saúde tenha amplitude aí para atender todo mundo o mais rápido possível, né.